Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanária Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Bancos e instituições financeiras que liberarem crédito consignado a aposentados do INSS sem autorização poderão ser multados em 10% do valor. A medida está no Projeto de Lei nº 2.131, de 2007, aprovado pela Câmara dos Deputados e inclui empréstimo para servidores públicos federais e seletistas. Apresentado pelo ex-deputado Edgar Moury, do MDB de Pernambuco, o projeto, que ainda será votado no Senado, protege operações financeiras como empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, cartão consignado de benefício e arrendamentos mercantis. O crédito consignado é um empréstimo que tem desconto direto do benefício ou salário de quem contrata. Com isso, o risco de calote é praticamente nulo. Os 10% da multa a serem aplicadas às instituições serão referentes ao valor depositado na conta do beneficiário de maneira automática. O banco não será multado caso prove que houve engano justificável ou que a suposta fraude ocorreu sem a participação dele ou de seus contratados. Se a instituição financeira não provar que foi erro e que não participou do empréstimo sem consentimento, o dinheiro é revertido para o cliente lesado. O projeto determina como erro justificável a ação de empresa que não decorre de má fé ou que não foi proposital, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2020, em julgamento sobre o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD, no Rio de Janeiro, relatora do projeto, a proposta é uma vitória que corrige anos de abuso, especialmente contra aposentados. Abre aspas. Ele e o projeto foi negociado com todos os partidos, todos os líderes, com a FEBRABAN, Federação de Bancos, pela primeira vez na história, o país estabelece que bancos têm que criar condições para coibir a fraude definitivamente, fecha aspas, afirmou ela. O projeto pretende evitar situações em que aposentados ou outros beneficiários recebam valores sem autorização, resultando em cargos, em cargos, a liberação do consignado sem autorização, ou seja, sem que houvesse um pedido do cidadão ou nero beneficiário, porque muitas vezes o aposentado não tem o controle do valor que entrou na conta e gasta. É como se tivesse aceitado o empréstimo. Além disso, o desconto das parcelas do empréstimo diminui o benefício no INSS. No caso de aposentados e pensionista, ou o salário do servidor público ou seletista. O texto aprovado define que clientes terão o prazo de 60 dias a partir do recebimento do valor para pedir a devolução do dinheiro depositado. A solicitação poderá ser feita por meio de qualquer canal oficial de comunicação da empresa sem necessidade de ir a uma agência física. Em nota, a FEBRABAN afirma que já criou uma maneira própria de autorregulação do decreto consignado em janeiro de 2020, que conta com 45 instituições financeiras responsáveis por aplicar 1.210 punições a correspondentes bancários em razão de práticas irregulares na oferta e contratação de produto desde então. O projeto de lei vem em meio a um debate recente sobre as taxas de juros do consignado. A queda de braço entre bancos, representantes de aposentados e Ministério da Previdência ocorreu em março, depois do Conselho Nacional de Previdência Social reduzir a taxa sob certa pressão do Ministério. A queda para 1,70% por mês no empréstimo pessoal consignado fez ao menos 10 grandes bancos e financeiras deixarem de ofertar o crédito aos beneficiários do INSS. O embrólio só acabou após alta dos juros, intermediado pelo Palácio do Planalto e pelo presidente Lula, com elevação da taxa para 1,97% ao mês, conforme decisão do Conselho. Mas mantendo os juros em patamar inferior ao que estava sendo praticado desde o final de 2021, o projeto de lei segue agora para o Senado, onde será analisado, caso sofra alguma mudança, retornará para a Câmara, para só depois ser levada à sanção presidencial. Se não houver vetos, a medida começa a valer após o sancionamento pelo presidente da República. De acordo com dados dos PROCONs de todo o Brasil, em 2022, mais de 57,8 mil queixas de golpes de empréstimo consignado foram feitas, o que representa mais de 6 denúncias por horas. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Obrigado. 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 Obrigado.